Dá pra ficar rico com mentoria? Bom, essa é uma pergunta importante de ser respondida e eu diria pra você, se você veio pra mentoria pra ficar rico, não veio, tá? Eu talvez tenha até decepcionado você com essa resposta, mas é nisso que eu acredito, tá? Eu acho que mentoria é um chamado maior, um chamado que você deve vir quando você pensa que vai fazer bem pro outro e que realmente a tua experiência pode agregar a vida do outro. Se você só vem pelo dinheiro, muito provavelmente esse não é o teu melhor lugar, né? Se você pensar só em dinheiro, talvez o mercado de ações, o investimento em Bitcoin seja o melhor ponto aí pra você pensar. A mentoria tem que ter realmente foco e propósito ligado a isso. Agora, o que eu posso te dizer é que, se você tem esse chamado, o teu propósito tá ligado à área do conhecimento, da mentoria, certamente os teus frutos serão muito bons. Por quê? À medida que você edifica a vida de uma pessoa, essa pessoa contagia todo o entorno dela. Talvez você esteja lidando com um pai de família, talvez esse pai de família seja chefe de um negócio que emprega 50, 100, 200, mil pessoas. Quantas famílias você não tá fazendo bem com um processo, uma experiência que você já tem, que pode agregar na vida do outro. Então, o mentor é isso. Se você faz bem o teu trabalho, certamente você será bem recompensado.